Bom, pessoal, boa tarde. Conforme o Mirko já me apresentou, eu sou o Rodrigo. O Mirko exagerou um pouquinho aí na descrição, eu não sou um cara tão grande assim de bioacústica, não. Eu gosto muito da bioacústica, acho que... Com certeza herdei uma parte disso do Rogério, do meu mestrado, mas antes disso eu já gostava, sim. Já me entalhaçava por bioacústica, mesmo na graduação, e até vou contar para vocês um pouco o porquê, como que começou. Então eu quero contar um pouco para vocês aí dessa minha trajetória, dessa história, e mostrar coisas que não deram certo e coisas que deram certo, como o Mirko já comentou antes. Geralmente, quando a gente fala do currículo de um professor, a gente só vê as coisas que foram aprovadas, as coisas certas, mas tem muitas coisas que não foram bem assim, né? Então vamos lá. Deixa eu só minimizar essa janela. Então, gente, eu quero contar para vocês, como o Mirko falou, eu fiz a minha graduação na Federal do Paraná. Entrei na graduação em 1995 e saí no final do ano 2000. E já logo no meu primeiro ano, de alguma forma, eu comecei a me interessar por anfíbios e répteis. E isso começou quando eu comecei a estagiar num museu de ciências naturais dentro da própria universidade. Lá no setor de ciências biológicas, não, no Estado Federal do Paraná, tem um museu. E eu comecei a trabalhar nesse museu, inicialmente como voluntário, depois consegui bolsa. E já logo em seguida, em 96, surgiu a oportunidade ali de eu participar num congresso latino-americano de herpetologia no Chile, em 1996. Estava no segundo ano da graduação, eu fui assim, mais de aventureiro. Eu não conhecia praticamente ainda ninguém, eu tinha umas duas, três pessoas que eu conhecia já de Curitiba, que já eram herpetólogos, que estavam terminando a graduação, que já se identificavam com a área. E me convidaram para ir junto, eu fui junto. Mas, assim, não me pergunte de pôster, depois assim, eu não lembro nada disso, porque eu não entendia nada disso ainda na época. Mas eu estou nessa foto aí, essa foto, quem compartilhou uns dias atrás foi o professor Ulisses Karamasky. E eu me assustei quando eu me encontrei realmente lá no meio, lá, ainda com o cabelo comprido. Mas eu estou nessa foto. Bom, aí, anos mais tarde, agora aqui já tem algumas pessoas que talvez alguns de vocês conheçam. O Mirko, com certeza, reconhece algumas pessoas aí. Essa ocasião foi, assim, para mim, eu recebi um convite para participar de um jantar dos herpetólogos do Paraná. Isso foi por volta de 97, 98. Foi a defesa do doutorado da professora Ana Prudente. da Aninha Prudente, que está hoje lá em Belém, já há muitos anos. Ela fez o doutorado lá na Federal do Paraná. E o professor Tales de Lema, que ali ainda está com a sua forma de Charles Bronson, e vários outros herpetólogos aí do Paraná, e eles fizeram um jantar e me convidaram, né, para eu participar aí, um jantar. E foi, assim, para mim, que estava no segundo, terceiro ano de graduação, para mim aquilo foi muito importante, né. E, ao longo, então, da minha graduação, eu fui fazendo contatos, né, fui conhecendo esses outros já pesquisadores herpetólogos, muitos deles fazendo mestrado, doutorado. E lá no Paraná, na Federal do Paraná, nós não tínhamos um professor herpetólogo. Não tinha, né. Em Curitiba, não tinha nenhum professor na Federal do Paraná que era, assim, herpetólogo. Quintas vezes, quem aceitava era um mastozoologo, né, que o professor Emílio, né, alguns de vocês devem conhecer, né. Emílio, inclusive, foi meu orientador do TCC. No meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz com o Ilotes. Já comecei a trabalhar com o Ilotes na minha graduação, por influência, ainda, do professor Adão Cardoso. O professor Adão Cardoso, ele era um docente colaborador na Federal do Paraná, ele era docente da Unicamp, né, e ele era colaborador no programa de pós-graduação em zoologia, onde hoje eu também sou professor, colaborador. E o Adão Cardoso, ele ia uma vez por ano, uma vez a cada dois anos para Curitiba, e ficava lá uma semana, duas semanas, dando disciplina, inclusive com série de campo. E eu fiquei sabendo, um dia, né, que ia ter essa disciplina concentrada com o professor Adão Cardoso, da Unicamp, ah, eu já me meti no meio e falei, olha, eu posso, por favor, eu gostaria de participar, eu sou aluno da graduação, mas eu gosto muito de ter um filho, fui lá, participei. Tivemos uma saída de campo aqui para Morretes, na Serra da Graciosa, no litoral do Paraná. Para quem não conhece o litoral do Paraná, tem muitos remanescentes lindíssimos de Mata Atlântica, na Serra do Mar, áreas maravilhosas. E lá, nessa época, também a gente fez algumas coletas com ilotes. E me impressionou muito, né, porque, nossa, é um sapo diurno, né? E isso me impressionou muito, e eu, devido às minhas dificuldades de início de graduação, eu era sempre, eu vim de uma família humilde, não tinha dinheiro para carro, né? Então, tinha condições, eu pegava um ônibus de manhã cedo lá, eu morava numa casa de estudante, eu pegava o ônibus em Curitiba, ia lá para a Serra da Graciosa, num sábado, ou domingo, final de semana, quando eu podia, não tinha aula, e eu passava o dia lá no meio da serra, subindo e descendo umas trilhas nos rios, coletando bichos, observando, só, às vezes, ficava sentado lá, observando. E foram as minhas primeiras experiências, também, sozinho, né, indo para campo. E ali que eu me aproximei com ilotes, e quando eu terminei minha graduação, um pouco antes de terminar a graduação, na verdade, eu estava com o desafio de descobrir, nessa localidade aí, em Morretes, que espécie que era essa de ilotes, né? E ninguém conseguia me dizer, ah, isso é um ilotes, eu fui pegando os arquivos, na época era difícil conseguir os arquivos, né, em 97, 98, 99, a internet já existia, mas não tinha tanto PDF como tem hoje. E aí eu consegui, eu fiz algumas viagens para São Paulo, Rio de Janeiro, fui até o laboratório também do professor Célio Haddad, na Unesp, no Rio Claro, fui para o Rio de Janeiro com o Pombal Júnior, fui juntando separados, fui conversando, fui mostrando os bichos, até que eu descobri que esse bicho que eu estava coletando ali era ilotes Heiri, em homenagem ao Heir. E aí, na época, em ano 2000 ainda, no final da minha graduação, publiquei meu primeiro artigo, uma nota de distribuição geográfica, ampliando a distribuição geográfica de ilotes Heiri, que tinha sido recém descrito, uns três ou quatro anos antes, e eu, então, eu estava ampliando a distribuição dele no primeiro registro no estado do Paraná. E isso só foi possível a partir da vocalização. Na época, eu fiquei incomodando, suplicando lá, professores que tinham um gravador com fitadate, não sei se alguém já viu o fitadate, um gravador digital, audiotape, né, e aí a gente foi lá, fez a gravação, fizemos a análise bem, aquelas análises superficiais que se faziam na época, no McIntosh, né, e a partir disso a gente viu que realmente aquilo era um ilotes Heiri, e eu, no final da graduação, publiquei meu artigo lá no Orbitological Review. E aí, eu entrei para o mestrado, né, eu queria continuar trabalhando com ilotes, com história natural, né, a parte de observações, de comportamento, de bioacústica, isso realmente me chamava a atenção, e aí eu fui cair lá com o Rogério Bastos, em Goiânia, saí de Curitiba, de Malicuia, fui para a Goiânia, tinha já conversado previamente com o Rogério para eu fazer as disciplinas em Goiânia, e voltar para o Paraná para fazer todo o meu trabalho de campo, então, no Paraná. Aqui, só para vocês terem uma ideia, coloquei um mapa, né, para mostrar realmente a proximidade, né, ali é Curitiba, né, uma grande concentração urbana, né, a região metropolitana de Curitiba, e ali já é a cidade de Morretes, né, você vai pela BR e atravessa ali a Serra do Mar, chegando em Morretes, né, e durante minha graduação, durante o mestrado, eu subia e descia, eu era uns 10 quilos mais magro também, eu subia e descia essas serras aí, esse lugar é fantástico, e ali embaixo é a casa, né, onde eu ficava hospedado, né, então eu ficava, às vezes, até duas semanas direto nessa casa, era um lugar bem isolado, né, que era pertencior ao Instituto Agronômico do Paraná, né, eu tinha até uma sala com uma TV velha, então, às vezes, podia assistir um pouco, alguma coisa na Globo, se pegar na Globo, né, assistir alguma coisa, o bom é que eu aproveitei, esse período de campo, aproveitei bastante para, além dos trabalhos com o Elodis, o Elodis eu tinha que fazer, eram trabalhos durante o dia, né, então eu levantava cedo, subia a Serra, fazia todo o meu trabalho com o Elodis, voltava, final da tarde, jantava, né, comer bem, e depois, quando a noite, quando eu não estava muito cansado, eu pensava, bom, agora eu vou pegar o gravador, e tinha uns campos, uns banhados, uns campos com arrozal, ali bem próximos, embora, e eu, ah, vou gravar uns outros bichos, vou aproveitar, bem na frente dessa casa aqui, também tinha um buraco, quando passava água, também sempre tinha uns bichinhos vocalizando, e eu comecei a gravar, não, vamos gravar alguns outros bichos, e isso aí me rendeu alguns outros trabalhos, inclusive foram meus primeiros trabalhos, aí, então, publicados junto com o Rogério, né, um trabalho, eu publiquei nessa revista, já nem existe mais, né, os arquivos do Brasil Nacional, né, então, publiquei um trabalho ali com vocalizações de Boana Geográfica e, né, desculpa, Boana Semilineata, né, Boana Semilineata no sul, Boana Geográfica lá na Amazônia, né, os bichos são bastante parecidos, e o Dentropsofos, Wernheri, né, e depois, ainda mais tarde, fui lá com mais atenção, junto com a Lorena, que tá aí nessa foto, eu e a Lorena, isso é uma foto no final do meu mestrado, então, aí, um ano mais tarde, aí, publicamos um trabalho também na Filomedusa, com uma análise mais detalhada dessas gravações de Dentropsofos Wernheri, que eu tinha bastante gravações, e as gravações tinham ficado bem boas, né, o Rogério já tinha me emprestado gravador, né, microfone pra eu levar, pra gravar, então, gravei tudo que eu conseguia gravar pela frente. E um detalhe que eu quero mostrar pra vocês aqui, né, olha nesse, o que eu marquei em vermelho ali, né, esse ano, em 2004, eu era um recém-mestre desempregado, né, então, eu fiz meu mestrado lá com o Rogério, em 2001, em 2003, e aí, no final do meu mestrado, eu casei, tivemos nossa primeira filha, né, e eu e minha esposa, minha esposa na área de letras, e a gente tava no começo da vida, tentando descobrir o que fazer, né, então, eu era desempregado, né, então, ah, eu pensei, o que eu vou colocar nesse negócio de instituição, endereço atual, eu não sou do, da Universidade Federal de Goiás, vou botar meu endereço, né, então, só faltou colocar ali, rua tubarão 3, 2, 1, fundos, né, caso da sogra, né, mas, enfim, né, etapas da vida, né, e nesse trabalho, com o Dendro Absorff de Werner, uma coisa que eu, até hoje eu mostro, né, quando eu dou uma disciplina de biocústica, coisa assim, eu acho isso muito legal, vejam só, né, quando a gente tem, a gente grava, e depois a gente tem aquele desafio de interpretar, de entender o que que tá acontecendo, acontecendo no contexto social ali, né, então, a gente viu que esse bicho tem um canto de anúncio, né, eu acho que vocês devem estar ouvindo, né, esse canto de anúncio com quatro notas, ele tem um canto agressivo, com uma nota um pouco mais longa, e aí, às vezes, a gente percebia que ele juntava isso, e chegava a fazer coros como esse, e aí eu entendi que isso era, que a gente chamou isso de canto misto, né, esse Dendro Absorff de Werner, é uma espécie do grupo de Dendro Absorff de Microcefalos, e existem vários estudos, já com bíblia acústica bem mais detalhados, de outros autores, e que mencionavam isso também com outras espécies desse grupo, né, onde o macho, então, quando está numa densidade maior, tem mais indivíduos próximos, né, existe aquela competição, o macho fica naquela situação, eu tenho que atrair a fêmea, mas eu também tenho que repelir os machos, então, ah, eu tenho que emitir canto de anúncio, tenho que emitir canto agressivo, e aí eles fazem coros, assim, ó, então, aqui a gente percebe claramente, né, um, dois machos, e um terceiro macho ainda mais longe, né, com um outro canto interagindo aqui, né, bom, e eu continuei desempregado, né, comecei a pegar uns bicos de consultoria, comecei consultoria, comecei a dar aula em ensino médio, em escolas, ensino fundamental, médio, antigo, segundo grau, dava aula até para marginal mesmo, porque em escolas, à noite, eu dava aula à noite, uma noite teve um aluno que arrumou encrenca na sala, desafiou eu, desafiou os professores, e ele levou uma suspensão de uma semana, né, e aí ele não voltou mais para a escola, depois eu descobri que ele não voltou, porque foi pego, roubando moto, né, por isso ele levou ele embora, então, já, né, então a gente já passou pelos desafios, assim, também, e eu fiquei fazendo o quê? Quando eu podia, então, eu mantinha contato, né, mantinha contato, ou encheu o saco, né, de outros colegas, então, uma pessoa que eu fiz muitas parcerias, né, até hoje, ainda também é o Axel, o Carlos Conte, alguns de vocês talvez conheçam, né, o Cadu, e desde essa época, eu conversava, trocava figurinhas, assim, pela internet da época, e eu, quando podia, eu pegava um final de semana e ia para o mato, né, mesmo com filha pequena em casa, por sorte minha, por sorte, uma situação da vida, tinha um cunhado meu que comprou um terreno próximo ali onde nós morávamos, em Joinville, e era bem no meio da serra, um lugar, um lugar, assim, um lugar maravilhoso, assim, para nós, para procurar um filho, todo mundo falava para eles, ah, por que você comprou um terreno ali? Não, porque eu quero, depois eu quero vender água, vou pegar água, a água vai valer muito, ele tinha uns sonhos, assim, né, mas não deu muito certo, mas para mim, não, se eu vou lá, vou aproveitar e fazer umas coletas, né, então, nesse lugar, eu consegui depois gravar, isso hoje é chamado de Aplastodiscos Air Hard, né, então, nesse lugar, eu ia lá junto com meu cunhado, enquanto ele ficava lá fazendo festa, com os amigos, tomando cerveja, e eu ia no meio do mato, procurar sapo, né, e aí a gente, junto com o Cadu, eu com o Ax, também publicamos esse artigo, e eu continuei, né, tentando publicar, meus trabalhos, também, do mestrado, né, eu ainda tinha dado, inclusive, a minha dissertação, esse artigo era de 2007, eu defini o mestrado em 2003, quatro anos depois, né, e esse é um exemplo legal, né, para contar, né, desses artigos, né, o pessoal olha assim, nossa, um artigo no Journal of Natural History, legal, eu fiquei muito feliz, foi minha terceira tentativa, né, primeira vez, esse trabalho, eu mandei para o Journal of Herpetology, eu lembro que até a resposta do editor, veio a resposta do editor-chefe da revista, não veio nem, nem mandou para os revisores, ele mesmo já olhou, rabiscou, de cima a baixo, tinha um monte de erro, né, e falou que eu tinha cometido erro de pseudo-replicação nas minhas gravações, eu na época dizia, o que é isso? Eu não entendia o que era o erro de pseudo-replicação, né, e eu demorei o tempo para entender, eu ficava com vergonha de perguntar para o Rogério, né, demorei, mas eu entendi depois, eu falei, ah, eu não expliquei, faltou assim, minha metodologia, minha parte de matrimetodos, minha metodologia, isso é uma mal escrita, então eu tinha que reescrever isso, entre várias outras coisas. Bom, aí a gente fez uma segunda tentativa, mandei para o Herpetological Journal, né, aí muda o inglês, que era inglês dos Estados Unidos, agora para o inglês britânico, né, muda aqui, muda ali e tal, aí chegou nos revisores, aí também, um revisor elogiou, o outro falou que não, que não estava bom, aí o editor da área falou, não, a gente tem bastantes submissões, e fica para uma próxima, tem outra revista. segunda vez que foi negado, a gente, não, o Rogério também me incentivou, não, vamos lá que o trabalho, tá bom, vamos tentar uma outra revista. E aí, quando chegou no Journal of Natural History, eu nunca vou esquecer que um dos revisores, que analisou o trabalho, ele fez um elogio, né, um elogio, mais ou menos um elogio, né, ele falou, pois é, esse trabalho, esse manuscrito, vem do Brasil, o inglês está bem escrito, o inglês está bom, isso é muito raro, geralmente no Brasil as coisas vêm muito mal escritas. Eu fiquei com uma vergonha, mas é porque ele não sabia, que já era a terceira revisão de inglês, né, que já tinha passado por N revisões do inglês, então, se naquela altura os textos não estivessem bons, estava complicado, né. Bom, e em 2005, em 2005 eu acabei entrando, como o Mirko já comentou antes, né, eu entrei para o doutorado na PUC no Rio Grande do Sul, né, em 2005, com a orientação do Marcos de Bernardo, né, eu já conhecia o Marcos, eu tinha conhecido o Marcos especialmente no resgate de fauna, aqui no Paraná, né, ele era muito amigo também do pessoal aqui do Paraná, do Renato Berni, os do Júlio César Moraleito, o Sérgio Morato, ele era muito próximo deles, aqui do Paraná, né, e eu também gostei muito do Marcos, né, e eu pensei, ah, eu tinha uma área, né, em Santa Catarina, onde eu poderia fazer as coletas, e pensei, vou lá, né, o mais próximo para mim, agora para fazer doutorado geograficamente, é o Marcos, que é bacana, vou lá, né, só que no segundo ano do meu doutorado, né, aí o Marcos, já no primeiro ano, né, ele adoeceu, né, ele já tinha câncer antes, e aí no meu primeiro ano do doutorado, ele descobriu novamente, né, que estava com uma situação bem grave, né, e infelizmente, né, não aguentou muito tempo, né, mas eu, eu já estava, eu tinha, talvez, já uma certa independência, né, e eu fazia campo, 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 durante o meu doutorado, os primeiros, já antes do doutorado, e então intensificando durante o doutorado, eu fazia coletas todo mês, né, ficava uma semana em campo, e coletando dados, coletando coisas, e eu, na época, já conhecia o Felipe Toledo, eu conhecia o Felipe ainda quando ele estava na graduação ainda, uma das vezes que eu fui para Rio Claro, na Unesp, ele nem estava ainda trabalhando com o Cega ainda, nem estava trabalhando com o Picos, né, na época ele fazia estágio com o Augusto Abbe, com fisiologia, com o Repters, depois que ele partiu para os Anfilos, e a gente, né, viramos amigos, começamos a trocar figurinha, conversar pela internet, o WhatsApp da época, né, e quando a gente tinha algum dado interessante, a gente, poxa, vamos publicar isso junto, ah, você tem tal dado, eu tenho tal dado, junto com a Lorena, também aqui, com a Olivia, né, e a gente foi juntando coisas, e vamos publicar, inclusive, essa época de 2007, isso aqui foi publicado na Filomedusa, um trabalho com a Plastodiscos, Perverides, Buanabischof e Buanabu.tata, né, são dados que a gente reuniu, de todos nós aí, e esse período, 2007, 2008, foi o período que eu mais publiquei artigos, né, se eu tivesse conseguido manter essa taxa de publicação, eu estaria em outra situação, provavelmente hoje, né, mas nem sempre isso é possível, né, então, no mês do doutorado, tinha bolsa sem PQ, só tinha ainda uma filha, tinha esposa, né, a gente estava mais ou menos tranquilo, mas depois vem a segunda filha, aí você começa a se preocupar que vai terminar o doutorado, e aí vai ficar sem bolsa, o que eu vou fazer depois do doutorado, né, e a gente começa a correr atrás do emprego, tem que trabalhar, né, aqui, ó, em 2008, né, também a gente publicou um trabalho junto aí com o Mirko, né, isso foi o resultado também de uma saída de campo, fizemos algumas saídas de campo aí, expedições na Kombi, né, junto com o Axel, e numa das nossas saídas, né, a gente teve oportunidade lá em Blumenau, junto com a Fabiana Dallacorte, nós gravamos o canto do cicloramphos politoglossos, né, uma espécie também de serrapilheira, que o canto ainda não era conhecido, né, é muito difícil de conseguir gravar canto desse bicho, por quê? Ele canta durante a chuva, e chuva forte, tá, depois da chuva o bicho parou de cantar, ele estava cantando durante a chuva, nós estávamos lá, caminhando pela trilha, ainda segurando o guarda-chuva, para não olhar gravador, microfone, e aquela vocalização estranha, e aí a gente conseguiu gravar, o Axel foi lá, mexeu nas folhas lá, conseguiu pegar o bicho, né, e parou a chuva, os bichos pararam de cantar, né, então, e é um bicho que você sabe muito pouco ainda, sobre a biologia, como reprodução, desova, desenvolvimento, não sabe nada, né, aqui, isso também, isso foi publicado, veja, em 2008, mas também ainda, são dados, coletados, paralelamente, ao meu mestrado, durante o meu mestrado, trabalhando com elodes reyere, eu acabei descobrindo, encontrando, uma outra espécie, uma nova espécie de elodes, né, isso foi, assim, uma, claro, né, tem um esforço de campo, né, se você não for para campo, se você não vai encontrar essas coisas, mas não era meu objetivo, né, encontrar a espécie nova, né, mas aí eu desconfiei que o bicho fosse novo, comecei a coletar mais material, boas gravações, e comecei a trocar ideias, né, com os taxonomistas de elodes, né, principalmente com o pombal, e descobri que a Clarissa tinha entrado, mais ou menos nessa época, em 2006, 2006, 2007, por aí, ela deve ter, ela tinha entrado na pós-graduação com o, com o pombal, para fazer revisão de lodes, eu não tinha condições de ir nas coleções, né, eu estava nessa época, eu já estava, então, 2008, eu já estava no Mato Grosso do Sul, onde eu fui técnico de laboratório, com o meu primeiro emprego, né, então eu era técnico de laboratório, tinha que trabalhar lá 40 horas por semana, como é que eu ia dizer, não, agora eu preciso sair daqui, para ficar dois dias no Museu da USP, três dias no Museu Nacional para medir o sapo, não dá, né, e aí falei com a Clarissa, ela ia ter que obrigatoriamente medir, mensurar, né, analisar todos os bichos, falei, olha, eu tenho as gravações, eu tenho os bichos, eu tenho tudo, né, eu já sei que esse bicho é novo, mas eu não tenho como tirar as medidas, fazer tudo sozinho, eu preciso de ajuda, né, e aí a Clarissa e o Júnior ajudaram, né, e, ó, só para vocês verem, né, como é que eu sabia que o bicho era novo, porque, assim, eu já conhecia um pouquinho de Lodz, né, já tinha lido todos os artigos de Lodz na época, tinha um recente deputador mestrado, com Lodz Heiri, e esses dois bichos, Lodz Asper, e o que a gente descreveu, como Lodz Cartoon Zói, eles eram idênticos de morfologia, assim, 99,9% iguais, mas olha o canto dos dois, esse é o Asper, né, com um barulho fundo de riacho, né, tem um riacho no fundo, lembra o passarinho, para quem nunca ouviu um passarinho, né, Lodz, né, quem nunca ouviu um Lodz, pensa que isso é passarinho, e se vocês pensaram que isso poderia ser um passarinho, agora escutem isso aqui. Então, inclusive, a primeira vez que eu ouvi isso, eu pensei que era um passarinho, né, só que o barulho se repetia, 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 e vinha do meio do riacho, embaixo de uma pedra, aí eu pensei, não, embaixo de uma pedra, com toda aquela água, não pode ser um passarinho, né, aí eu fui lá, encontrei esse bicho, comecei a gravar, comecei a coletar mais, né, e na época a literatura dizia que tinha Asper no Paraná, né, então eu falei, bom, morfologicamente, isso aqui é um Asper, eu nunca vi um verdadeiro Asper, mas pela morfologia, tudo que eu estou vendo aqui, isso é um Asper, só que o canto é totalmente diferente, né, né, Bom, e aí, e aí começou um grande desafio, né, deixa eu só ver o horário aqui, para não me perder, a partir do ano 2010, eu passei no concurso, né, e virei docente na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, né, muita gente confunde o nome da universidade, né, não é Universidade Federal Tecnológica, não, Universidade Tecnológica Federal, do Paraná, né, uma das poucas universidades federais que não começa com Universidade Federal, não, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, né, uma moda nova, e virei professor nesse campus, ó, essa figura aqui embaixo, é a figura do como era o nosso campus lá em 2008, 2009, até começo de 2010, eu entrei em dezembro de 2009, passei a professora no curso de Engenharia Ambiental, eu precisava de um bom emprego, de estabilidade, eu tinha duas filhas, né, então vamos encarar, vamos para lá, um campus novo, na época, esse campus só tinha o curso de Tecnologia de Alimentos e a Engenharia Ambiental, dois cursos, dois cursos iniciando, ainda abrindo concurso, nenhum programa de pós-graduação, nem especialização, nem mestrado, doutorado, muito menos, né, aqui tem uma foto do nosso primeiro bloco sendo construído, né, a gente herdou uma estrutura, que era um tipo uma escola de aprendizes, coisas assim, né, que era uma estrutura aqui do município, que foi entregue para a universidade, mas precisava ser construído muita coisa, então, eu participei disso, né, planejamento, ah, que equipamentos que a gente vai precisar, quantos microscópios, não está laboratório, tudo isso, né, e aí como é que você faz pesquisa em relação ao meio disso, como é que você faz pesquisa, como é que você quer trabalhar com infílios, eu, né, eu adoro infílios, gosto de trabalhar com pesquisa com infílios, como é que eu vou continuar, né, eu já estou 10 anos agora aqui, né, teve momentos que batia desespero, né, eu não vou dizer que não, então, como seguir fazendo pesquisa com anfíbios, num ambiente com essas restrições, parcerias, né, então, parcerias, né, manter contato com outros herpetólogos, com outras pessoas que gostam das mesmas coisas que eu, né, não, de jeito nenhum, vou abandonar isso, né, então, e qualquer possibilidade, vai para campo, né, final de semana, feriado, né, tem que sacrificar às vezes algumas coisas e vamos lá. Outra coisa, né, quem não tem cão, caça com gato, né, o que eu quero dizer com isso, né, em alguns momentos eu tive que me adaptar, né, trocar algumas coisas, então, por exemplo, eu fui convidado para ser professor num programa de pós-graduação em desenvolvimento regional. O que que é isso? Muitos de vocês devem estar se perguntando, eu também me perguntava muito o que é isso, né, mas, enfim, quem não tem cão, caça com gato, eu precisava me vincular, eu queria ter alunos de mestrado, pelo menos de mestrado, né, eu tinha já uns quatro, eu cheguei a ter quatro alunos de iniciação científica ao mesmo tempo, alunos de, todos alunos de engenharia ambiental, né, porque, né, aí alunos de engenharia ambiental, alguns achavam divertido ir para campo, eles achavam uma aventura, né, ah, vamos viajar com o professor Rodrigo, vamos procurar aqueles bichos estranhos, né, eles achavam curiosos, né, escrever relatório de iniciação científica com eles era um desespero, porque eles não têm noção nenhuma, né, de taxonomia, nem deixar nome científico em itálico, nada disso, nada, 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 então era um desespero, né, mas era o que eu tinha na época, né, e aí surgiu esse mestrado em desenvolvimento regional, que eles me convidaram, isso era de um outro campus próximo aqui, né, uma cidade, um outro campus da universidade, uns 60 quilômetros daqui, mestrado em desenvolvimento regional, tanto é que se vocês forem olhar o meu lá, vocês vão ver que nessa época, por volta de, ah, em 2014, 15, 16, mais ou menos, tem alguns artigos lá de educação ambiental, né, mais ou menos com isso que a gente acabava orientando, trabalhando com os alunos, no mestrado em desenvolvimento regional, né, então surgiram algumas publicações aí, né, com os alunos nessa linha, né, mas não era o que eu queria, né, e eu continuava fazendo minhas parcerias, e quando possível, né, junto com alguém publicava alguma coisa. Felizmente o nosso campus, a minha universidade aqui, hoje já está um pouco melhor, né, hoje nós temos cinco cursos de graduação, sendo que o quinto curso, o curso de agronomia, vai abrir ano que vem, né, já está finalmente todo aprovado, né, e eu vou dar aula na curso, hoje eu dou aula aqui só na engenharia ambiental, mas vou dar aula também na agronomia, inclusive disciplina de botânica, né, vou ter que começar a estudar algumas coisas de botânica, para estudar, para dar aula para os alunos de graduação em agronomia, né, nós temos dois programas de pós-graduação aqui no campus, o curso de pós-graduação em engenharia ambiental, do qual eu já fui coordenador, eu ajudei a abrir o programa, eu fui coordenador substituto, coordenador adjunto por dois anos, depois fui coordenador, coordenador mesmo do programa por mais dois anos, então já foram quatro anos aí, agora em julho, foi meu último mês de coordenador do programa, a universidade tem cerca de mil alunos aqui no nosso campus, né, o nosso campus é um dos menores, né, o TFPR, a Universidade Tecnológica, ela tem, acho que hoje, mais de 30 mil alunos de graduação, o próximo de 30 mil, né, mas isso considerando os 12 campos espalhados no Paraná, a reitoria mesmo fica em Curitiba, onde tem o maior campus, né, bom, e aí nesse período, nesses meus 10, últimos 10 anos aqui na universidade, continuei com as parcerias, né, dados que eu ainda tinha, que não estava conseguindo publicar, não sembrava tempo, então, junto com o Cadu, a gente publicou algumas coisas, né, com o Cadu, Fausto, o Original, do novo com o Axel, com a professora Denise, né, aqui também, isso ainda eram dados que eu tinha coletado durante o meu período no Rio Grande do Sul, né, as vocalizações de lourdes meridionales, né, e aqui tem uma curiosidade, né, para vocês saberem também, né, essa foto não é minha, né, a maioria das fotos que eu estou passando são minhas, mas essa foto não é minha, né, essa foto ainda está num acervo na internet, onde você tem que pedir autorização para o autor, e aí, ontem, eu encontrei essa foto, lembrei dessa foto, eu, puxa, mas eu tenho que pedir autorização para o autor, aí dizia lá na foto, para entrar em contato com o autor, um tal de Mirko Solé, na Universidade de Tübingen, né, eu escrevi um e-mail para a Universidade de Tübingen, lá, ele não me respondeu mais, né, mas está aí a foto, né. Outra coisa que surgiu aí recentemente também foram mais trabalhos com o Ilodes, junto com a Juliane e Estevam, são dois biólogos, eu conheci eles quando eles eram recém-biólogos, lá em Santa Catarina, a Juliane também seguiu adiante, depois fazer o mestrado, doutorado, o Estevam fez o mestrado com o Ilodes, eu fui o co-orientador dele, ele foi aluno do Paulo Garcia, e estamos inclusive preparando também, temos um manuscrito aí com uma espécie nova de Ilodes, dessa mesma região também, né, que eu ajudei também o Estevam com isso, recentemente temos mais um trabalho com vocalizações de limno-medusa, né, que a gente também tinha gravado aqui, tinha várias gravações, o Maxwell também tinha, e aí o Vinícius também dedicado, trabalhando bastante, entramos em contato, ele conversou, ah, eu ajudo, vamos lá, tá bom, né, então, de novo, parcerias, senão as coisas não andam, né, eu no meio das burocracias, as coisas não andam. Uma parceria também muito valiosa, muito legal, que está dependendo de bastante frutos, né, há algum tempo eu venho trabalhando junto com a professora Elaine, né, a Elaine Maria Lucas, né, com essa espécie aqui, não sei se vocês já ouviram falar dela, é a Pitecopus rústicos, né, é uma espécie que, na próxima lista de espécies ameaçadas, ela vai entrar como criticamente em perigo de extinção, né, é uma população pequena, conhecida somente de uma única localidade, aqui no Paraná, em Santa Catarina, divisa com o Paraná, né, e aí, junto com a Elaine, junto com o Felipe, também trabalhando com o BD, a gente, inclusive, tem conseguido aprovar alguns projetos, todo mundo junto, né, se ajudando, e tem saído algumas coisas legais aí também, então, além disso, né, além dessas parcerias, que eu estou mencionando aqui, que a gente tem que falar, tem que manter as parcerias com os colegas, valorizar ações fora do ambiente acadêmico, né, para quem já terminou doutorado, quem está aí no mestrado, doutorado, muitas vezes a gente pensa só, ah, publicar artigo, publicar artigo, publicar artigo, eu valorizo muito, eu acho muito importante, a gente tem que participar também, em algumas ações fora do ambiente acadêmico, dar um retorno para a sociedade, como, por exemplo, diversas atividades que a gente faz aí, junto com o ICMBio, né, então, existem os planos de ação nacionais, para a conservação, né, de espécies ameaçadas, tem as oficinas de avaliação, né, aí tem várias pessoas aí, nessa foto aqui, do canto inferior, da esquerda, está o Mirco, também lá no meio, né, isso é lá na Academio, né, um resultado recente legal, né, quem eventualmente ainda não conhece, convido vocês para acessarem depois, né, junto também com todos os nossos parceiros, nós publicamos um site, né, nós criamos um site, que é o anfibiosdasaracarias.com.br, né, que a espécie símbolo, que a espécie bandeira, é o Pitocopus rústicos, né, é o rústico, que ele apresenta o site, e ele vai mostrar, ele interage um pouco, né, com as pessoas, esse site, nós temos jogos, também com um rústico, inclusive, o mais acessado, o mais divertido, que a criançada gosta, é o Pula Rústico, então, sabe aquele jogo, quando acaba, cai a internet, você fica com o dinossauro pulando, né, foi criado, criamos aí um jogo do Pula Rústico, então, em vez de um dinossauro feio lá pulando, você tem a perereca que vai pulando em cima de uma cobra, né, tem uma cobra que aparece lá, daí você tem que pular por cima da cobra, tem um passarinho, daí você tem que pular por cima do passarinho, tem uma pedra, tem que pular por cima da pedra, né, tem palavras cruzadas, questionário, tem informações sobre as espécies, né, ficou um trabalho bem bonito. Além disso, um outro projeto grande que a gente está também ainda desenvolvendo, inclusive, é um projeto do CNPq, junto com o ICMBio, que o Mirco também é coordenador de um outro projeto, né, nesse mesmo edital do CNPq e CNBio, a gente se encontrou, inclusive, em Brasília, quando a gente teve que apresentar o relatório parcial, né, de pesquisas já feitas, e eu, junto com alguns alunos e professores, nós estamos com um projeto lá em Palmas, Palmas no Paraná, de integridade ambiental do Refúgio de Vida Silvestre, dos Campos de Palmas, suas águas e seus anfíbios. Então, aqui, é um primeiro grande projeto do nosso campus, aqui de Francisco Beltrão, que eu consegui, então, interagir os engenheiros químicos, os engenheiros ambientais, geógrafos, todos eles, juntos, agindo trabalhando nesse refúgio. Então, eles fazem análises de solo, análises de qualidade da água, um monte de análises de agrotóxicos, de metais pesados. Muitos não sabiam o que era uma unidade de conservação, né, então, eles foram aprendendo, né, fui explicando, eu vou coordenando as atividades, né, e a gente vai lá, faz as saídas de campo, né, e temos aí, quem quiser procurar também no YouTube, nós temos um documentário aí, que a gente contratou uma equipe, né, com lindas imagens, com drone, imagens aéreas, com entrevistas, com moradores, falando aí de questões mais amplas, né, e também trabalhando com espécies ameaçadas de anfíbios aí nessa área, inclusive, o petecopos fústicos, né, porque o petecopos fústicos, a localidade onde ele ocorre, está a cerca de uns 500 metros metros do limite dessa unidade, né, a gente estava já há muitos anos procurando esse bicho dentro da unidade, não conseguimos encontrar, ele só corre em uma lagoa, 500 metros fora da UC, né, isso é um grande mistério para todos nós ainda, né, então, se vocês quiserem procurar depois no YouTube, é só digitar lá, integridade ambiental, palmas, que vocês já encontram, né, ficou muito bonito também esse documentário. Então, gente, né, resumindo, já estou terminando, né, com aprovação, então, de projetos, com participação de bolsistas, alunos de pós-graduação, junto com muitas percerias, aí fica tudo muito melhor, né, hoje, então, há uns dois anos, eu consegui me vincular como professor colaborador, né, credenciado no programa de pós-graduação em zoologia, com mestrado e doutorado na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, que é a cerca de 500 quilômetros de onde eu estou, e tenho lá hoje a Camila, trabalhando, né, com bioacústica, com dieta, terminando seu mestrado, o Mirko vai ser da banca, né, tenho também um colombiano, trabalhando com ecofisiologia, tenho aí os meus alunos do mestrado aqui, também, na engenharia ambiental, trabalhando com, tenho uma aluna trabalhando com genotoxicidade, e anfíbios, lá em Palmas, tenho um aluno aqui, o Jonas, que está terminando agora com BD também, uma espécie aqui, próxima daqui de Francisco Beltrão, e assim, vão seguindo as pesquisas. Então, gente, muito obrigado, desculpem se eu demorei um pouco demais, muito obrigado.